Ei, me ai, eu sou o Espírito do Senhor E rei, meu pai, a paz e a terra Ei, me ai, eu sou o Espírito do Senhor E rei, meu pai, a paz e a terra Sente o Espírito que está dentro do braço Sente a força do alto Sente essa mesa suave Sente o renovado Espírito que entra na sua vida agora Recebe-o Recebe o Espírito de Santo na tua vida Porque você não vai sair mais do mesmo desse homem Qual que é o fato deste Deus quer fazer a sua obra no nosso Ele quer transformar seu coração de jovem Eu não sei como que você chegou aqui Mas eu sei que Deus quer reivindicar a sua vida Receba o som do Espírito Receba a força de Deus Não olha pra quem está do teu lado não Não fecha teus olhos e arrem em teus braços Não diga, meu Espírito Santo sobrevisa Senhor, não quero perder tempo com nada Eu quero a ti, Espírito Santo Encha a minha vida Receba a jovem A força de Deus Receba a mãe Receba o filho Receba a criança que está aqui presente Receba o som do Espírito Porque ele está derramando Diga, eu quero ser reanimado Espírito Santo Eu não quero ser um jovem único Um jovem em forma Eu não quero ser um jovem triste Desanimado Mas eu quero reanimado O teu Espírito Santo Diga isso Diga isso, jovem Talvez você não tenha rezado assim Mas tenha essa coragem De rezar com essa força Com essa unção Com essa graça Que está sobre este lugar Deixa que o Espírito Santo Encha a sua vida Isso é o seu coração Deixa que o Espírito Santo Encha a sua tristeza Para um desânimo Quando a voz descega a diva Você foi feito mais alto E eu tenho na pregação O irmão do Abelho O que ele dizia Que Deus tem o seu melhor Deus tem a potência Que a vida em você, João Então coloca essa potência Na força do Espírito Isso é o seu coração Peça o meu Espírito Santo Revisão a sua vida E põe-me daqui Pai 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 A sua vida em você 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 Põe-me daqui a sua vida em você 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 Obrigado.